Fim do expediente, cabeça e clima quente, trânsito parado Mesmo a rota de sempre, uma cena frequente, busão lotado Só que dessa vez, algo novo aconteceu, um olhar se cruzou com o meu e eu Apaixonei, mentalizei, vestido branco, terno preto e eu te chamando de vida Cê me chamando de cheiro, busão virando a esquina e uma parada virou meu pesadelo Era pra ela ser o amor da minha vida, mas ela desceu Como que a gente apaixona do nada por alguém que nem conheceu Tô olhando da janela, ela sumindo, sem provar um beijo meu Tô sofrendo com quem eu nem sei o nome, ela nem sabe quem sou eu Era pra ela ser o amor da minha vida, mas ela desceu Como que a gente apaixona do nada por alguém que nem conheceu Tô olhando da janela, ela sumindo, sem provar um beijo meu Tô sofrendo com quem eu nem sei o nome, ela nem sabe quem sou eu La, 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 la Obrigado.